Bom dia! Programa Dudu Alegria, com vocês todos os dias despertando juntinho de vocês. Programa Dudu Alegria, agora também mascarado, vai vendo. Não tô vendo meus olhos porque tá brilhando, conforme é para brilhar. Veja você, vou trocar de máscara, não gostei dessa aqui não, essa tá muito diferente das outras. Essa aqui tá parecendo mais aí o Capitão América sem face, olha. Vai renojento, quer gravar com você, mas não. Tá bom. Programa Dudu Alegria, com vocês todos os dias despertando juntinho de vocês. Vou trocar maquiagem, não gostei dessa. Bye bye! Programa Dudu Alegria. Lembra, para mandar uma divulgação, uma advertência para o programa Dudu Alegria, manda para o P.O. Box 45 032, Samerville, Massachusetts 021 45, ou www.dudu.alegria.com Thank you, have a wonderful day, aqui do Capitão Pretim, Pretim, com essa cara preta.